Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados. É sempre um prazer, para além de uma responsabilidade, dar contas à Assembleia da República dos nossos trabalhos. Como todos sabemos, a expressão orçamental dos assuntos europeus, se tomarmos orçamento no seu sentido restrito, é pouco mais que residual. Do ponto de vista orçamental, stricto ao censo, o que temos a dizer à Assembleia da República é que iniciamos já o processo de preparação da Presidência da União Europeia, que assumiremos no primeiro semestre de 2021, em duas linhas paralelas. Em primeiro lugar, reforçando o quadro da REPER, reforçando o quadro permanente da nossa representação em Bruxelas, e, em segundo lugar, perspectivando a criação de uma estrutura de missão para a Presidência. O nosso objetivo é que a estrutura de missão comece a trabalhar já no primeiro semestre de 2019, portanto, dois anos antes da Presidência, para que tudo esteja a tempo e horas preparado. Também com a expressão orçamental, no articulado do orçamento e nos respectivos mapas, estão, em primeiro lugar, as transferências devidas, as contribuições devidas da Portugal para a União Europeia, e, em segundo lugar, a disposição relativa à contribuição de Portugal para os programas de ação humanitária no âmbito europeu. E, portanto, como fizemos há 13, há 2 e há um ano atrás, concentrarei a minha intervenção inicial sobre temas de natureza orçamental e financeira, com os quais a Comissão dos Assuntos Europeus tem tudo a ver. Dois temas fundamentais. Em primeiro lugar, da Bursar Miei, sobre a conformidade da proposta de Orçamento de Estado com as regras e as responsabilidades nossas no quadro da União Económica e Monetária. E, em segundo lugar, dedicar-me a 3 desafios da política europeia, com repercussão evidente em 2019, que têm uma natureza financeira e orçamental óbvia. Esses temas são a preparação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, o processo do Brexit e a União Económica e Monetária, o processo de conclusão e reforma da União Económica e Monetária, estando depois inteiramente disponíveis para todas as outras questões que a queiram considerar, têm ou não incidência orçamental. Assim, em primeiro lugar, quanto à estrutura da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2019, face aos referenciais europeus e, em particular, da zona euro com que trabalhamos. Do ponto de vista orçamental, este Orçamento de 2019, de algum modo, fecha um ciclo e, no que diz respeito às questões de natureza orçamental, fecha o ciclo de reposição do equilíbrio nas contas públicas. Nós atingiremos, é a nossa previsão, um déficit equivalente a 0,2% do produto em 2019, o que compara com os 4,4% que constituíram o déficit verificado em Portugal em 2015. Mais importante do que isso, se considerarmos apenas o saldo primário, portanto, se retirarmos o serviço de dívida, nós atingiremos, em 2019, na nossa previsão, um saldo primário de mais 3,1% do produto. Para isso, contribui também a diminuição do serviço de dívida. Nós, em 2015, pagamos o equivalente a 4,6% da nossa riqueza no serviço da dívida pública. Em 2018, vamos pagar o equivalente a 3,5% da nossa riqueza, isto é, ganhamos 1,1 ponto percentual, o que, a preços de 2018, significa mais que 2 mil milhões de euros de poupança e, portanto, recursos que podem ser e são investidos noutros domínios. Também é importante, do ponto de vista ainda estritamente orçamental, notar que a nossa previsão é que, em 2019, a dívida pública baixa do limiar dos 120% do produto, atingido qualquer coisa na ordem dos 118,5% do produto, o que, a verificar-se, significará também menos 10 pontos percentuais em comparação com 2015. Mas a conformidade com as regras europeias não dizem respeito apenas à dimensão orçamental, também na dimensão económica, o orçamento para 2019 significará uma consolidação do crescimento da riqueza nacional, depois de um período de aceleração, verificado em 2015, 2016, 2017, nós consolidamos o crescimento com uma estimativa de 2,3% de crescimento este ano e uma previsão de 2,2% de crescimento para o próximo ano. Mais importante do que isto é a lógica de convergência, a trajetória de convergência com a zona euro, que se verifica em 2016, 2017 e 2018, e nós prevemos que se continua a verificar em 2019, crescendo, portanto, Portugal mais do que a média da zona euro, e também de convergência com a União Europeia, que se verificou em 2017, sendo que em 2018 a previsão do crescimento português iguala a média prevista para o conjunto da União Europeia 28. Também queria registrar ainda, do ponto de vista económico, a convergência na variação do investimento. O investimento em Portugal cresceu em 2017 e em 2018 e prevemos que cresça em 2019 mais do que a média da União Europeia 28 e mais do que a média da zona euro. E, portanto, consolidação orçamental de um lado, convergência económica do outro, como sempre foi a nossa política, já várias vezes a debatemos aqui. Mas a orientação foi sempre essa, consolidar as contas públicas com uma trajetória de crescimento económico e de convergência económica. Mas as regras europeias não dizem apenas respeito às dimensões económicas e financeiras e orçamentais, por vezes se esquece que igualmente importante é a nossa conformidade com as nossas regras comuns em matéria social. E, portanto, queria também assinalar, se me permitem, a evolução do orçamento e o que a proposta do orçamento para 2019 significa, também do ponto de vista da nossa convergência com o modelo social europeu. E, queria registar três elementos essenciais. O primeiro é o processo de redução da taxa de desemprego. Se nós nos lembrarmos que a taxa de desemprego verificada em 2015 foi na ordem dos 12,4% e a taxa de desemprego que prevemos para 2019 é de 6,3% e significará que em quatro anos o país reduziu para praticamente metade a sua taxa de desemprego. Isso é um elemento muito importante da convergência económica e social. Basta reparar que, desde o ano passado, a taxa de desemprego em Portugal está abaixo da média da zona euro e, este ano, desde este ano, está abaixo da média da União Europeia a 28. O primeiro elemento que eu queria salientar. O segundo elemento diz respeito aos valores relativos à dinâmica das migrações. Uma das razões pelas quais nós temos, ao mesmo tempo, uma redução pronunciada da taxa de desemprego e um aumento também bastante significativo da criação de empregos líquidos é que a população ativa tem crescido e a população ativa tem crescido em parte também porque o caudal imigratório reduziu-se. E reduziu-se de uma forma bastante significativa tanto quanto os valores do Instituto Nacional de Estatística nos indicam. Se nós usarmos como critério o número de imigrantes permanentes, eles foram mais de 50 mil em 2013 e são menos de 32 mil em 2017, último ano, para que existem dados. Ora, terceiro elemento, também muito importante do ponto de vista da convergência, do ponto de vista da sustentabilidade do nosso crescimento, é o relativo à saúde dos nossos sistemas de segurança social. Todos os anos, desde há mais de uma década, o Orçamento de Estado inclui um relatório sobre a sustentabilidade da segurança social e o que nós podemos ver é que conseguimos adiar em 11 anos, por comparação com 2015, a previsão da ocorrência do primeiro saldo negativo no sistema previdencial e conseguimos adiar em 19 anos, por comparação com 2015, a previsão do esgotamento, se não houvesse recursos adicionais, do esgotamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E, portanto, isto é o que se me oferece dizer quanto a este primeiro critério, que é a análise da proposta de Orçamento de Estado, segundo as regras europeias e, especificamente, da zona euro a que nós pertencemos. Quanto às questões que estarão em cima da mesa na agenda europeia em 2019, 2018 e 2019 e que tenham repercussão financeira óbvia, eu distinguiria as três, a negociação do quadro financeiro plurianual, o estado da arte é este, haverá um reporte ao Conselho Europeu de dezembro do avanço das negociações e do trabalho que tem sido desenvolvido no respectivo grupo ad hoc e, entretanto, o Parlamento Europeu prepara o seu próprio relatório, sendo que esse relatório pode vir a ser aprovado ainda no mês de novembro. A posição portuguesa é conhecida e, aliás, beneficia de um grande consenso parlamentar. Nós queremos um acordo, até à cimeira da CBU, nós queremos a eliminação de todas as devoluções, todos os chamados rebates, nós queremos, defendemos o aumento das contribuições nacionais para o quadro financeiro e a obtenção de novos recursos próprios da União, nós opomos-nos a cortes, seja nos fundos de coesão, seja na política e rígula comum, nós defendemos que a inclusividade e a orientação para a convergência devem ser critérios estruturantes também nos programas de gestão centralizada, ou nos programas ditos competitivos, nós aprovamos e defendemos que podem ser melhoradas as propostas da Comissão Europeia para a criação de um novo instrumento de apoio às reformas e de um instrumento de apoio à estabilização do investimento no âmbito da zona euro. E, portanto, o processo está em curso e será, certamente, uma das marcas essenciais da agenda europeia de 2019. Também o Brexit tem consequências, do ponto de vista económico, financeiro e orçamental, que interessam certamente a estas duas comissões e ao âmbito de uma discussão sobre o orçamento de Estado para 2019. Muito brevemente, nesta intervenção inicial, eu diria que nós defrontámonos com um acordo de saída que para Portugal é absolutamente essencial, que está praticamente concluído do ponto de vista técnico, mas que tem uma janela temporal muito limitada para ser concluído do ponto de vista político, tem que ser concluído até ao fim do ano civil, e debatemos ao mesmo tempo com a necessidade de construir um acordo para a relação futura, que, do ponto de vista português, tem de ser ao mesmo tempo um acordo económico e de comércio o mais generoso possível dentro das linhas vermelhas definidas pelos próprios britânicos, mas ao mesmo tempo deve ter também instrumentos de cooperação que nos parecem essenciais entre o Reino Unido e a União Europeia nas áreas ditas da soberania, desde a cooperação judiciária, a cooperação na área das informações, à segurança e à defesa. Nós estamos, como é público, a prepararmos-nos para todos os cenários e, certamente, essa preparação será objeto de conversa entre nós subsequentemente. Finalmente, no que diz respeito à União Económica e Monetária, como sabem, o Eurogrupo tem um mandato para desenvolver trabalhos naquelas áreas onde pareceu ao chefe de Estado e de Governo que instrumentos, resultados concretos ou acordos políticos poderiam ser obtidos ainda durante o corrente ano de 2018. refiro-me à frente da União Bancária com a construção de um mecanismo de último recurso chamado Backstop para o Fundo Único de Resolução. Refiro-me às negociações para um acordo político sobre o Sistema Europeu de Seguro de Depósitos e também àquelas que dizem respeito à reforma e melhoria do mecanismo europeu de estabilidade. Também aí nós entendemos, com um amplo consenso neste Parlamento, que é muito importante que haja uma ligação entre medidas efetivas de conclusão da União Económica e Monetária e de fortalecimento da zona euro, de um lado e a preparação do quadro financeiro polianual do outro. E, portanto, quer do ponto de vista dos apoios a cenários de estabilização macroeconómica, quer do ponto de vista de apoios ao investimento orientado para a convergência, parece-nos que esta ligação entre a OEM e o QFP é muito importante e por ela nos temos batido. Muito obrigado, Sr. Presidente.